Atenção senhores passageiros do mundo Isminofai, com destino a Salvador, embarque imediato no portão A, e se pique! Subir, passando! Pisco e lá vem refraçar o ator Pra longe todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada Um suingão do pagode artibala Um suingão do pagode artibala Pisco e lá vem refraçar o ator Pra longe todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada Um suingão do pagode artibala Um suingão do pagode artibala Longe da Bahia não consegue viver Escute agora o que ele encanta pra você Escute agora o que ele encanta pra você Oh my god, I will never regret Suí, raça Pente de bola, nossa rasgada Toca na cabeça, te anda maior marra Pente de bola, nossa rasgada Toca na cabeça, te anda maior marra Longe da Bahia, não consegue viver Escute agora o que ele canta pra você Vambora, escute agora o que ele canta pra você O Magoide, aí no Rio Levou o foguete, pensei, pensei O Magoide, aí no Rio Oh my God, I will never forget Pensei, pensei, oh my God I will never forget Em um braço ao batom Não imagine que todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada Suí, raça, o pagão, ta te balançando Suí, raça, o pagão, ta te balançando Pente de bola, nossa rasgada Toca na cabeça, te anda maior marra Pente de bola, nossa rasgada Toca na cabeça, te anda maior marra Longe da Bahia, não consegue viver Escute agora o que ele canta pra você Escute agora o que ele canta pra você Oh my God Oh my God I will never forget Pensei, pensei, oh my God I will never forget Oh my God I will never forget Pensei, pensei, oh my God I will never forget Pensei, pensei, oh my God E quem gostou de um gritão?